O ministro Dias Toffoli, do STF, suspendeu o julgamento de um recurso apresentado pelo ex-presidente Fernando Collor contra a decisão que o condenou a oito anos de prisão. Na última sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu início ao julgamento do recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Fernando Collor de Melo, que pede a redução da pena de prisão de oito para quatro anos. Os advogados alegam também a prescrição de alguns crimes. Moraes foi contra o recurso e foi seguido por Edson Fachin. Em seguida, Dias Toffoli pediu vistas do processo e o julgamento foi paralisado. O pedido de vista pode durar até 90 dias. Essa é uma das últimas etapas do processo e, caso o recurso seja negado, uma ordem de prisão poderá ser expedida imediatamente. Em maio do ano passado, o STF condenou Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, num esquema envolvendo a BR Distribuidora. Ele foi acusado de receber propina por influenciar o comando de diretorias da BR Distribuidora, que teria favorecido a construtora UTC. Também foram condenados Pedro Paulo Bergamac de Leone Ramos, apontado como operador particular é amigo de Collor, e Luiz Pereira Duarte de Amorim, apontado como diretor financeiro das empresas do ex-presidente.